A movimentação no aeroporto regional de Pato Branco é grande. Várias operações são registradas diariamente. Mas o número de voos comerciais operados pela empresa Azul Linhas Aéreas foi reduzido, de seis para três voos semanais. E isso vai seguir ao longo do mês de junho e de julho. Gerson Mioto, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco, explica que essa foi uma decisão da empresa. Na realidade, ela apenas informa que ela está reduzindo os voos. Nessa temporada, junho e julho, e esse ano foi ampliado para o mês de maio, a chamada temporada de slots. Ou seja, eles realocam as aeronaves, a justa de frotas, isso que nos é passado, para outros destinos. Nós sabemos que a temporada de férias é ampliada muito, muitos voos para o Nordeste. Então, nós temos aí uma ampliação de mais de 4.200 voos para aquela região do país. Então, é uma prerrogativa da companhia aérea, no caso aqui no aeroporto regional da Azul, em fazer esses ajustes. Então, ela apenas comunica o aeroporto regional e a administração pública que ela está fazendo esses ajustes. Segundo ele, a redução no número de voos não está relacionada à ocupação das aeronaves. Nós temos, de janeiro de 2024 até o mês passado, 75% da ocupação nas aeronaves da companhia aérea. Hoje, por exemplo, você dificilmente vai conseguir uma passagem durante a semana ou, digamos, na próxima semana. É importante informar que a procura sempre é grande. E é uma decisão, volto a frisar, que é uma decisão única e exclusiva da companhia aérea. Gerson falou também sobre as tratativas para voos de Pato Branco a outras regiões do Brasil. Nós estamos em negociação, em conversação com outras companhias aéreas para que nós possamos ampliar a nossa mala aérea Pato Branco-Curitiba e também para as outras regiões do nosso país. Nesta terça-feira, teve início mais uma obra aqui no aeroporto regional de Pato Branco. Desta vez, o aterramento da lateral de uma das cabeceiras da pista. Obra que vai seguir pelos próximos meses. Para esta obra serão movimentados mais de 80 mil metros cúbicos de terra. O material necessário será retirado do Parque Industrial Eduardo Dajos e trazido até aqui o aeroporto. Essa é uma prerrogativa da ANAC e da SAC, onde nós temos que fazer o aterro da lateral da cabeceira 25, para que nós possamos ampliar também os 75 metros do eixo da pista para 140. Então, todo esse processo, as indenizações que nós estamos fazendo em torno do sítio aeroportuário é para isso. Ampliação do eixo da pista. Nós não estamos aumentando e não há necessidade, neste momento, de um aumento de pista. Mas nós temos que tirar os obstáculos todos nos 140 metros do eixo da pista, para que a gente possa, assim, poder operar com aviões turbojatos.